Então vamos dar continuidade aqui, vejo que agora eu só tenho um erro então, que a gente já corrigiu aquele erro que tinha antes aqui então pessoal, isso aqui é interessante, porque ele já vai já começa a te mostrar então, os erros que tem aqui dentro então é importante que você comece a dar atenção para o que está escrito aqui então aqui, ele está dizendo que está com um erro, tá ok? então vamos compilar de novo, aí pra tu sair daqui só basta clicar nesse continue então pessoal, aqui é o seguinte, este mais aqui não pode ser aqui, no pascal a gente tem que usar a vírgula aqui, quando eu precisar concatenar um texto então aqui com uma variável dentro do writeHelen eu tenho que usar a vírgula, vamos agora vejam, se você olhar aqui olha que está escrito, fatal, syntax no média pass, então damos os dois cliques, olha que o erro está nessa linha aqui então basta você vir aqui e dar dois cliques que ele já vai direto para o teu erro na verdade não é média, é calc média o que a gente tinha mudado então vejo que se eu deixar qualquer coisinha vejo que total de erros, zero, estão vendo? agora eu já posso estar executando este meu programa então pessoal, para que a gente possa executar isso aqui, esse continue aqui, ele continua normal ah, vamos até aproveitar aqui, botar um erro só com o mais, para vocês verem o que acontece aqui ó, tipos incompatíveis, então dá um erro aqui ou seja, aqui deu dois erros, eu tenho que ter o vírgula aqui, quando eu precisar concatenar isso em pascal, no jav, no sexto, vocês vão ver que é o mais então agora sim, não tem nenhum erro, ó, total de erros, zero então eu posso mudar executar, para mim executar isso aqui, ou seja, para mim rodar essa minha aplicação basta então vocês clicarem neste botão execute aqui então clicamos nele, veja pessoal que ele executa de forma tão rápida isso aqui que a gente não consegue nem visualizar porque, porque, olha só, porque ele faz isso aqui faz isso aqui, mostra e como eu não estou dando nada sinal para ele parar, nada então ele já finaliza já vai aqui para o end então eu vou mostrar para vocês agora um comandinho que mais para frente eu vou explicar para vocês exatamente o que faz mas agora é neste primeiro momento para a gente poder apenas fazer com que ele pare aqui então logo, logo eu vou explicar o que faz exatamente esse redln então, se nós mudarmos executar aqui veja o que ele me trouxe aqui, pessoal a média é 6 bom, primeiro lugar veja o que ele trouxe aqui esse ponto ele trouxe sim, esse monte de casas decimais aqui porque isso aqui é um valor numérico com casas decimais, tá ok? então, por enquanto, você não se preocupe com isso aqui porque o objetivo, por enquanto, pessoal o que que é? nesse curso de algoritmo é vocês entenderem a lógica e não a formatação de números ou como fazer para parecer formatado para parecer só duas casas decimais isso aí é coisa para outro curso, tá ok? vejo que aqui o média apareceu um U aqui então, na verdade tanto aqui como o Java então, esses caracteres tem formas diferentes para deixa eu finalizar aqui para mostrar esses caracteres vamos botar aqui a forma simples sem ter esses acentos agora para vocês poderem visualizar melhor aqui então, veja que a média é igual a 6 tá ok? deixa eu executar aqui vocês viram então, pessoal como é simples isso aqui? então, aqui nós temos a definição das variáveis, né? das variáveis aqui nós tínhamos então as entradas, né? para essas minhas variáveis aqui nós tínhamos então o processamento ou seja, aqui efetou o processamento e aqui então a minha saída tá ok? beleza e aqui vamos definir agora como se fosse apenas uma parada tá ok? deixa eu salvar por quê? porque esses códigos aqui, pessoal eu já estou comentando vai ficar com vocês então, para vocês não se perderem então, a gente já deixa esses códigos aqui com vocês vai ter mais de uma centena de códigos aí prontos para vocês testarem visualizarem e aprenderem bastante tá ok? fácil, né? então, pessoal vocês acabaram de ver aqui como fazer para trazer para o Pascal esse algoritmo que a gente fez lá aqui no português estruturado tá ok? então, aqui está no português estruturado aqui está no diagrama no nosso fluxograma e aqui está então, para o Pascal então, a gente vai pegar esse mesmo algoritmo aqui e vai transformar então o Nagsol vai pegar esse mesmo algoritmo aqui e vai transformar também para o C e também para o Java assim vocês vão pegando sim não só aprendendo algoritmo e programação como também implementar esses códigos em Pascal em C em Java que aí você vai ficando com uma base muito boa para ser um bom programador tá ok? ver o pessoal então que a gente nessa aula instalou Dev Pascal tá ok? que é uma ferramenta gráfica para o Windows optei por ela por ser uma ferramenta Free tá certo? uma ferramenta fácil gráfica existem outras ferramentas pessoal que tu pode estar instalando por exemplo tem outros ferramentos por exemplo Free Pascal certo? só que já usa um ambiente mais mais no estilo DOS né? tá ok? que tu pode estar fazendo exatamente a mesma coisa antigamente só se usava então ferramentas como Free Pascal por exemplo né? então agora com ferramentas que nem o Dev Pascal não tem porque a gente ficar se judiando aqui é bem mais complicado ali a parte de copiar colar então dá um pouco mais de trabalho como que vocês vão aprender é a mesma coisa então vamos usar uma ferramenta gráfica onde a gente tem a flexibilidade de usar os componentes aqui para copiar para colar para executar para compilar então vocês viram que aqui ele compila tá certo? compilou isso aqui e o Execute então ele mostra Execute interpreta tá ok? então beleza pessoal próxima aula a gente vai dar continuidade um abraço tchau 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 Vamos lá.